A Vista de Miami Miami A Palmeira Entramos na Cidade de Aventura E aqui essa entrada, essa rua chama Miami Garden Essa aqui é a rua que leva a gente pra nossa casa Estamos chegando aqui na nossa casa Esse é o nosso prêmio, são dois edifícios Aqui que a gente mora Gente, nós vivemos aqui em Aventura E como vocês podem ver, eu estou filmando eu mesma Aí no espelhinho do carro Oi, tudo bom? Só pra dar um alô pra turma, pra dizer pra vocês que eu amo muito vocês Essa é a entrada do nosso apartamento Esse é o homem mais lindo do mundo, entrando no apartamento Oi, gente Oi, gente Oi, gente Oi, gente Pois é, gente Essa é a nossa casinha, aqui a gente se esconde Então, esse é o peitão Esse é o peitão Essa é a rua A nossa piscina tá aqui embaixo Já cozinha Já cozinha Já cozinha Já cozinha Essa é a situação Do céu maravilhoso Esse é o céu maravilhoso da Flora Eu quero mostrar pra vocês que esse carro maravilhoso aqui está sendo dirigido por um homem espetacular É o meu marido Ele está ali dentro Ele tá indo pra pegar a freeway Aí, esse é o meu marido, bom demais da toque O carrinho dele é abençoado Puxa Vai Vai com Jesus Vem trabalhar Aí, toma 9 Esse é o número da nossa casa, 508 Corta Essa é a nossa casinha Aqui a gente se esconde Música Esse é o novo keyboard que a gente comprou. E aí tá durada a família. Agora vou mostrar pra vocês o meu quarto. Olha lá o meu quarto. Deixa eu dar mais um close aqui. Não sei se tem o mesmo. Então aí tá meu costinho. Como é o seu dia? Muito bem, irmão. Tá tudo bem? Fala uma palavra aqui pra vovó. Oi, vovó. Eu estou cansado, mas eu tô bem. O dia é cumprido, né, filho? Meu Deus. E isso também é perfeito. Porque é muito leite, né? E aí, eu vou falar. Música Música Viver com Cristo Viver com Cristo Viver com Cristo Jesus Viver com Cristo Viver com Cristo Jesus Viver com Cristo Viver com Cristo Viver com Cristo Viver com Cristo Jesus Viver com Cristo Viver com Cristo Jesus O teu amor O teu amor Viver com Cristo 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 Obrigado.